Olha, Rony, eu acho que a educação popular é uma estratégia de resistência, mas é uma estratégia de resistência que também constrói coisas novas, podemos resumir assim. Então, a educação popular é necessária em um contexto de extrema desigualdade, de extrema... É necessário no sentido, a educação popular nas brechas do sistema, ela é necessária como resistência dentro de um sistema de hierarquia, de desigualdade, de injustiça social. Na verdade, toda educação deveria ser educação popular, essa distinção entre educação e educação popular não deveria existir, mas o que se convencionou chamar de educação popular tem a ver justamente com espaços não formais de educação política, em que se lida com populações periféricas, classe trabalhadora, juventudes das periferias, a partir de critérios de escuta e diálogo da pedagogia freiriana. E de metodologias de trabalho que levam em conta os saberes daqueles educandos ou daquela comunidade. E métodos de organização e trabalho popular que vão além da mera situação educacional também. Então, por exemplo, criação de casas de cultura, criação de espaços de formação, mais livres, então, cine-clube, por aí vai. Então, o trabalho de educação popular comunitária, hoje no Brasil, ele é muito feito pelas igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas ocuparam esse espaço de maneira muito bem sucedida. O espaço do vínculo comunitário, do amparo a pessoas em situação de extrema necessidade. E, de certa forma, a educação popular dentro dos movimentos sociais, ela busca, poderia ocupar, disputar esse espaço com esse tipo de neopentecostalismo conservador, a partir de uma perspectiva emancipatória. Então, eu vejo muito que os valores evangélicos que hoje, dos extremistas, dos extremistas fundamentalistas, que não correspondem à maior parte dos evangélicos, mas que são mais barulhentos e ruidosos e organizados, talvez, esses valores conservadores, eles se difundem na sociedade de maneira molecular a partir dos trabalhos nos territórios. E a educação popular é necessariamente territorial, e ela precisa disputar os territórios com esse tipo de pensamento conservador, o que é uma tarefa muito difícil, né? Porque, enfim, a religiosidade também acaba plasmando esse valor conservador de maneira muito coesa, muito forte, né? E acho que as esquerdas, os movimentos sociais, embora tenham metodologias de educação popular na sua constituição, ainda não estão conseguindo fazer frente à força da religiosidade conservadora no atual momento, né? Existem movimentos até evangélicos progressistas, esse tipo de coisa, mas é muito difícil, né? E eu faço parte de uma iniciativa, de um movimento social que existe desde 2007, chamado Rede Emancipa de Educação Popular, que é formado principalmente por cursinhos populares, e eu, durante muito tempo, dei aula em cursinho popular, acho que somando tudo, acho que uns sete anos eu dei aula de cursinho popular. E é um trabalho que valia muito a pena, justamente porque, primeiro, a gente conseguia fazer com que vários alunos, e consegue ainda fazer com que vários alunos das periferias entrem nas universidades públicas, e isso é feito a partir de um vínculo de solidariedade comunitária que se cria na prática dos cursinhos, que tem um retorno muito importante. Então, por exemplo, a maior parte dos coordenadores da Rede Emancipa são ex-alunos, são estudantes que se sentiram acolhidos pelo cursinho, que se sentiram apoiados para realizar um desafio, furar um bloqueio de classe, que é ir da periferia, passar no vestibular e entrar na universidade pública, e se sentiram, então, parte desse circuito de solidariedade, voltaram ao movimento para construí-lo, né? E para fazer com que novas pessoas com perfil parecido com eles consigam também furar esse bloqueio. Então, acho que a educação popular tem esse poder afetivo, que muitas vezes as esquerdas ultra-racionalistas não têm, né? O que o Paulo Freire chamava da verborragia, a esquerda verborrágica. Então, a esquerda é muito racionalista, ela é muito verborrágica, ela tem um discurso de diagnóstico completo sobre todos os aspectos da realidade, né? Que podem até estar corretos em muita medida. Porém, falta uma dinâmica territorial, comunitária e afetiva com metodologia de trabalho fixa, constante, não é? Não se pode parar de fazer isso em nenhum momento. E acho que isso é uma possibilidade que as metodologias de educação popular colocam para um trabalho que é de longo prazo, assim, não é um trabalho que tem resultados rápidos, não é uma campanha eleitoral que acaba tornando, acaba, de certa forma, criando um vício da esquerda, né? Sempre é campanha eleitoral, campanha eleitoral. E a essa esquerda que chega nas periferias também, com um discurso muito pronto, com uma forma muito acabada de fazer proselitismo, né? O Paulo Freire criticava, há um debate dentro da esquerda, entre o Paulo Freire e outro setor de esquerda que o Paulo Freire chamava de colonialismo revolucionário, que era aquela turma muito revolucionária que chegava, para usar um vocabulário chulo, né? Chegava cagando regra. Pode falar palavrão? Chegava dizendo o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, e com um discurso pronto, e objetificava o outro, igual a educação tradicional, só que pela esquerda, né? Então, na esquerda é muito comum também existirem esses procedimentos verticais, e o Paulo Freire, nesse sentido, constitui uma certa corrente de esquerda, mais horizontal, com mais afinidade com o autonomismo, né? E acho que vários movimentos populares utilizam partes ou aspectos, ou se inspiram e reinventam a pedagogia freiriana, que, para concluir, tem essa característica também de poder ser reinventada a todo tempo, né? O Paulo Freire tem uma proposta muito aberta, o princípio político é muito claro, né? É o princípio político da horizontalidade, do empoderamento, da escuta ativa, do aprendizado recíproco, e da criação de metodologias de decisão coletiva para a resolução dos problemas coletivos. Isso é o princípio da pedagogia freiriana. Com isso, você pode fazer infinitas coisas, né? E o próprio Paulo Freire, acho que nem imaginava o que se fez com a pedagogia dele, por exemplo, no MST, né? Movimentos populares importantes do Brasil que usam a sua pedagogia. Infelizmente, como eu disse, hoje em dia, a pedagogia freiriana é mais utilizada de maneira plena nos movimentos populares do que na escola, né? Ou do que na educação formal. Porque a educação formal está pressionada pelo neoliberalismo de tal forma que é impossível, né? Estruturalmente impossível usar a pedagogia freiriana de maneira completa, né? num sistema tão opressor ao professor, especialmente, né? Os trabalhadores da escola.